Em abril de 2018, nossa equipe esteve aqui na rua Ribeiro do Vale, aqui na Vila Odório, para atender a solicitação de vários moradores. Confira um trecho da matéria. Só os buracos aqui, essas pedras, né? Os buracos aqui e um sinaleiro lá na entrada, porque entra carreta para cá e quebra todas as calçadas da gente. E o que a senhora acha dessa situação? Tem que resolver logo? Se eles pudessem arrumar, para nós era bom, né? Porque dessas molecadas aqui na rua, cabeça secreta, quase que se mata lá para baixo. Mas o IPTU aqui está em dia, né? Tá, graças a Deus. E um ano depois da divulgação dessa matéria, nós voltamos aqui para saber como que anda a manutenção dessa rua. E o que a gente pode ver é que mesmo um ano depois, nada mudou. Mudou nada, só os buracos que aumentaram, né? Ao invés de melhorar, então está piorando? Está piorando. Passa caminhão, carro, voa pedra dentro da casa da gente, né? E fala para a gente que tipo de manutenção que vocês estão pedindo desde o ano passado e que não foi feita. Aqui tem que fazer um recap, né? A rua inteira está puro buraco, né? Quando chove está cada vez pior, né? Fala para a gente como que é no dia a dia morar numa rua aqui nessas condições. Está difícil, hein? Todo mundo está reclamando. Inclusive eu chamei as vizinhas, né? Para todo mundo vir falar alguma coisa, né? Porque estamos abandonados, né? Não dá para esperar mais, né? Não dá mais. Foi feita a reclamação há um ano e de um ano para cá, na verdade, só aumentou o tamanho dos buracos. Só aumentou os buracos, né? Lixo, Sanetran não busca também, ó. A gente liga lá e eles não vêm buscar. Eu vou conversar agora com a Inês. A Inês também é moradora aqui da rua e ela estava contando para mim que recentemente vocês fizeram uma poda aqui de uma árvore, ligaram na Sanetran e até agora não veio buscar. Quanto tempo que vocês ligaram e eles não vieram? Ah, já faz uns dois meses que a gente ligou. A rua está uma imundiça, a nossa rua. Eu quero pedir para o poder público que tenha piedade de nós aqui, porque nós estamos sofrendo nessa rua. Vem visita, domingo eu recebi visita. As visitas falaram, aqui não tem prefeito, não tem vereador nessa cidade. Você está abandonado, essa rua está tudo cheio de buraco. Eu moro em frente ali à Cocamar, onde entram os caminhões. Eu não aguento mais de poeira, de sujeira e a gente tem até vergonha de morar nessa cidade. Está tudo abandonado. Nós estamos largados nessa rua. Na hora de cobrar imposto, todo mundo vem cobrar, né? A gente paga o imposto direitinho, mas não recebe manutenção. A gente pede lixo, pede para arrumar esses buracos da rua. Ninguém lembra de nós. Nós estamos abandonados. Nós não sabemos mais o que nós fazemos. A última vez que a nossa equipe esteve aqui, dona Inês, foi em abril do ano passado. De lá para cá, então nada mudou? Nada mudou. Ficou pior. Aumentou mais e nós não aguentamos mais. E em dias de chuva, como é transitar aqui por essa rua? Ninguém consegue passar aqui. Cai, toma. O meu marido já caiu de bicicleta, porque ele entrou com a bicicleta, ele veio do serviço e entrou nesse buraco de bicicleta, já caiu duas vezes, ele está tudo machucado.